Fala rapaziada, beleza? Como é que cês tão? Demorou, Pedro? C-C-B-O, C-B-O. Como é que cês tão? Bora continuar falando de... Parou aqui, tá? É... Eu dei uma subida já pra gente agilizar, né mano? Ó, aqui parece que tem uma entradinha, hein? Nossa, peca. É... Bora continuar, então. Fazer um nosso parkour aqui, ó. Dá pra descer aqui, hein? Será que a gente achou alguma coisa aqui? Vamos ver, vamos ver. Aparentemente não. Não tem nada, só... Só o jogo querendo fazer graça mesmo, eu me jogando. Beleza. Ah, aqui dá pra descer pro andar de baixo. Tranquilo. Opa, alface, alface. É importante coletar essas frutas, porque assim, pelo que eu vi, a gente recebe muito dano se não conseguir defender no combate. Então é... É demasiado importante... Conseguir, ó. Ó o tour. Dá pra ignorar o tourão? Mas bora. Cara, vamos no ataque básico mesmo? Eu não tô muito afim de... Só você. Você pode usar aí, que você tem mana pra cacete, vai. E você pode simplesmente matar ele, vai. Vambora. Não morreu? Caraca, atravessou o mapa. Tá bom. Qualquer coisa ele morre, mano. Se tivesse acertado mais uma, mano. Mais uma. Ih, velho. Perna e usada. Ah, dá pra subir... Dá pra descer e descansar lá, mas não precisa. Tomei pouco dano. Entre aspas, né? Ó, ali tem uma caverna da magia ali, que tá indicando que tem alguma coisa ali, hein. Mas eu quero explorar. O negócio aqui é exploração, véi. Ho, 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 ho. Ih, cara, é o papai meu? Porra é essa? Eu acho que não era pra mim ter vindo aqui, não, hein. Ho, ho. Duas crianças do Solstice vieram para o rito de passagem, mas também sinto a presença de alguém que não deveria estar aqui. Ho, ho. Ele é valente ou tolo? Oh, vamos descobrir. Ah, o senhor nevoa maluca, nevoeira ancião. Bem-vindo, jovens aventureiros, neste lago sagrado. Prazer em conhecer, o nevoeira ancião. Me chamo Girl. Ora, vejo que você é bem sociável. Entusiasmo certamente é bem-vindo neste lugar, ó. Em meditação. Mas o rito não são feitos para as pessoas comuns. É legal. Legal, like. Oh, é o papai não, caralho. Parece que você tem grande potencial. Vocês terem sua determinação nos tecidos celestiais? Sim, nevoeira ancião. Então não se aproxime. E que eles sejam imbuídos da magia do lago sagrado. Vai lá, mano. Mergulha. Uma aura extraordinária. Usem isso com determinação, pois vai ampliar sua magia nata. Legal. A partir de agora, vocês portarão a luz nos lugares mais escuros e terão proteção contra os servos do Flash... Do Flashmancer. Detalhe, né? Não esquece que o 3 saiu, hein? Não sinto nada diferente. É, eu também não. Eu lhes asseguro. A capacidade de usar magia sem usar magia está de fato dentro de vocês. Mas o que isso quer dizer? E como isso funciona? Ela surge nas inúmeras batalhas que aguardam vocês. A vitória muitas vezes dirá o uso de magia mais potente do que um simples feitiço lançado. Por isso, a sintonia com o Mana Vital é indispensável. Mana Vital? Oh, oh! Ele permite que os seus ataques se fortaleçam com a magia latente de vocês. Ao jogar pela hora que vocês emitem, esse poder deve se estender até os seus companheiros de viagem. Olha o Gal, vai. Vocês estão prontos? O Mana Vital começará a se manifestar na próxima vez que entrarem em combate. Estão prontos para o teste final? Nevoer Ancião, eu gostaria de ir com eles. Ninguém além dos guerreiros de Asp já jamais participou dos desafios de Nevoer Ancião. Mas eu quero... Foda-se! Interessante. Você é o primeiro entre muitas pessoas com uma fase de pedido desse. Ele é mesmo um tipo peculiar. Limitando em termos de combate, sem dúvida. Mas a bondade do coração dele... Ele poderia trazê-lo de volta? Trazê-lo quem? Trazê-lo quem? Manda pro pai! Eu vou permitir. Vambora, girl. Considere isso um teste da sua capacidade como companheiro dos guerreiros. Só o... Só o... Só o... Isso não vou falhar, tá? Isso aí. Estamos prontos. Então feche os olhos. Alexa, luz em branco. Vamos ver qual que é o tema. Vai. O tema da cor. Alexa, luz em neve. Não sei. Ah! É neve! Bem-vindo aos desafios do nevoeiro ancião. Para passar nesse testinal, vocês devem reunir três relíquias depois de concluir os desafios associados a cada uma. Os monstros que vocês enfrentarão são imunes a ataques físicos. E uso de feitiços ofensivos é proibido. Hein? Mas como? Oh, é por isso que vocês devem usar magia sem usar magia. O mando vital pode reforçar suas ações de combate como uma porção do seu ataque mágico. Empreguem esse poder e seus treinamentos estão concluídos. Os desafios aguardam. Se quiser retornar, basta fechar os olhos e consultar. Beleza. Boa sorte. Fechou, mano, ancião. Então, pelo jeito, esse magia sem usar magia é um buff pro meu ataque comum, né? Pelo jeito. Podia rolar também. Tambizinha? Não sei. Vou deixar essa aqui como também. Tambizinha, tambizinha. Bora. Vamos ver. Vamos ver como é que isso funciona. Esse ataque não fez nada. Feitiços provavelmente serviriam, mas não podemos usá-los aqui. Pelo jeito, é aqui que entra a parte de usar magia sem usar magia. Mas como? Olha, parece uns orbs quando eu ataquei ele. Será que é mana vital? Nossa, isso tem uma espécie de atração. É, também sim. Deixa eu tentar. Foi incrível. Eu quero tentar também. O reforço está disponível. Ataques normais agora geram mais mana vital. Segure shift e aperte espaço para absorver uma carga e reforçar. Você pode acumular até três cargas de reforço. Cada uma acrescenta uma porção de ataque mágico do seu personagem para potencializar a aproximação dele. No caso de ataques normais, o tipo de dano de magia nata do personagem, se ele tiver alguma, também é acrescentado ao tipo de dano da arma. Ah, se você estiver diante de uma trava complicada, precisa fazer o próximo feitiço de cura valer a pena. Ou se você quiser apenas causar mais dano, lembre-se de reforçar. Beleza. Aqui acredito que seja a mesma parada, né? Aqui sim é a thumbzinha, né pai? Pegando assim, acho que aqui os três portais, né mano? Queria que vocês ficassem bonitinhos, tá ligado? Bora lá, os desafios mevorentes assim, ó. Bom, vamos descansar aqui, vamos fazer esses desafios aqui, bichão. Vou cozinhar mais um filé de erva aqui, bagulho louco. Tem que ser só... Mano, tem que ser só comida aqui. Eu tô maluco. Vamos descansar. Beleza, bora salvar o game, bora continuar no... Mentira! Próximo episódio nada, fi. Próximo episódio é o caralho. O episódio é esse mesmo. Mas aí é capotar esse desafio do ancião aqui na porrada mesmo. Lembrando que tem coisa pra explorar lá atrás, né? Bora nesse desafio do ancião aqui. Vamos aqui. Deixa eu armadura básica, armadura básica. É interessante equipar nela. Beleza. Bora lutar! Ó, defendi, hein? Ó, defendi, hein? Death. Vamos ver o ataquezão dele. É mais fraco, né, mano? Ele é mais tanque mesmo. Beleza. Se eu ativar aqui, o que acontece? Desce a tal da platas. A plataforma. Plá, plá, a taforma? Bora subir aqui, ó. Mais combate aqui. Ele causa menos dano, então vou nele. Só pra ele soltar os orbs, né? Eu não posso usar habilidade, né? Apenas cura, tá? Ah, vamos qualquer um. Beleza. Lifesteal roubado. Defendi. Beleza. Ah, soltou bastante orbs, ó. Parece quando eu... Já era. Nem pros outro segundo golpe. É, aparentemente demora um pouquinho mesmo pra upar. E aí? E aí, né? O que eu faço? Ah, tá. Provavelmente essa plataforma vai... Dar um chubral aqui, né? Chubral. Jump. Jump. Nossa, velho. A direção de arte desse jogo tá incrível. Sério. Cara, sério. Que jogo... Eu nunca fui de gostar de turno, assim. Mas... O cara me surpreendeu, viu? A gente vai atacar a bola de fogo. Defesa. Oh, duas nela é sacanagem, cara. Que isso? Então, aí eu gastei. Curava 13. Agora eu curo 22, ó. Legal, legal. É você que tem que atacar, velho. Beleza. O bom é que ele tem um life steal dele, então... Não tem problema, né? Ó, eu podia atacar o Sancho, né? Não. Não, deixa ele atacar... Ixi, ela que tem que atacar? Eu vou deixar ele atacar porque ele tem life steal. Aí. Ele rouba mais uma vidinha, né? Sobrevida é importante. Ó, conseguimos concluir o primeiro passo aqui, hein? Vê pra mim essa parada aqui. Tá, então... Concluímos o primeiro desafio. Sumiu! Bom, eu só vou descansar porque... Não posso cozinhar, não... Não... Eu vou deixar no meio pra ir pro último, amigo. Não gastei muita comida, então, né? Tem que ficar atento com os bausinhos que a gente pode continuar o caminho. Nós somos os secrets, né? Pérola brilhante. Interessante. Cara, eu achei um jogo... Assim... É que eu nunca joguei Final Fantasy. Mas pelo que eu ouvi de gameplay, lembra... Final Fantasy. Acho que por conta da... Questão do combate, talvez? Não sei. Nunca joguei Final Fantasy muito, assim. Joguei uma vez ou outra, assim. Só pra... Oh! Deu bom aqui, hein? Ai, ai. Caralho, 20! Nossa, véi. O gordão se lascou, véi. Vai, gordão. Vai. Vai, se vinga. Mete a porrada. Vai, gordão. Mete a... Porrada mesmo. É, eu acho que eu não upo nível 4 aqui, não, véi. Tá, eu matei. Mas e aí? Ah, aqui. Alguma coisa vai se mover. Pounce! Vai ser fácil, assim, você acha? Você só vai chegar lá, vai... Não vai brotar uns bichos, não. Ih! Nem brotou mesmo, não. Já era. Bom, o gordão, ele tomou muito dano. Ele tomou 40 na vida, né, mano? Descansar, descansar. O... O girl. Sou horrível com o nome. Eu sei que o nome não é... 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 Não é... Não é... Valéria. É Valéria. Vou chamar de Valéria. O girl e o zorro. É o zorro! É o zale, não. É o zorro. O zorro, a Valéria e o girl. O zorro, a Valéria e o gordo. O zorro, a Valéria e o gordo. Acabou, velho. O gordo é uma gente boa. Fácil. Para obter esse artefato, vocês devem responder as três perguntas corretamente. Vamos ver se aprenderam bem. Qual dessas ações restaura um PM? Points, mana. Atacar. Xambão. Ué? Não era três perguntas? O jogo está querendo ver se o jogador está ligado no bagulho, mano. Manda a segunda para o pai. Manda. Manda que eu já estou para fazer vestibular. Qual o nome da escola que vocês frequentaram? Não. Academia Zenith, né, pô? Escola, tá de sacanagem? Ó o bausitos, ó o bausitos. Ó o bausitos. Ó o bausitos. Fala, vai mandar aquele item, né, mano? Receita mexe de cogumela. O que tá aqui para aí? O Sky morre, hein? O Sky morre, hein? Aqui se cair é ralo, velho. Beleza. Uma das responsabilidades de um guerreiro sóstico é destruir os residentes que ficam vulneráveis durante qual fenômeno natural? O Eclipse. Pô, manda mais. Manda mais para o pai, velho. Pelo amor de Deus. O cara tá aqui, velho. Já era, velho. Entrou aqui, ó. Vapo, mano. Entrou aí, mano. Deixa o like e se inscreve, velho. Olha os desafios. Manda pergunta. Pode mandar, velho. A porra. É a última chance de nos prepararmos. Pronto? Espera. Oxi. Eu tô liso, ó. Tô. Tô lisozinho, filho. Salvar só. Vamos lá. Vamos ver qual que é desse desafio aí. Ho, ho, ho. Os jovens da Vitoria estão terminando os preparativos. Ah, então não era o desafio. Era os preparativos. Vejo que compreendem o poder da mana vital. Mas podem dominá-lo? O que veremos? Os feitiços voltaram a ser permitidos. Tá. Porra. Bora, então. Nós enfrenta, pai. Ô. Não tem problema, não. Vai tomar aí na boca, tá? Espertinho aí pra você ver. Defendi, hein? Eu defendi ali, você viu? Tá pronto pra morrer, velho? Você vai tomar, você vai... Você vai tomar. Puta porra. Puta porra. Nutrição Salva ela, gordão Vai Segura, segura aqui O cara foi de ralo aliviado Não quer atacar o que, véi? Ah, deu, boss Você vai tomar agora, hein? Tomou, você tomou Você sabe que você tomou, né? Caralho Tô de volta, hein? Tô de volta Vou curar ela Que a bicha é a bicha é a bicha é a carry do bagulho Vem pro pau, vem Ah, desgraça, véi Já era Não tem quanto de mana Ela tem Quanto que isso aí vai restaurar? Puta merda Recuperou a vida toda Agora você tá no sal, véi Tomou Já tomou, já Ah, desgraça Ah, ele se curou em mim Ah Eu tô atacando o ancião, mas, né? Eu sou burro Aparentemente um pouco Essa porra Que vai Já era, hein? Sua arma já era, amigo Agora você tá Agora você se encontra no sal No famoso sal, né? Você quer mais, velho? Você quer tomar mais, mano? Você quer tomar mais? Você vai tomar mais, hein? Só que você vai tomar Na tua cara Um combo, meu irmão Trinta e quatro De dano assim, ó Ah, era Defensitia, fiote Arrecada Arrecada tudo Arrecada as duas E manda Manda o final Finaliza o bichão, vai Só o tamanho dessa bola de fogo, véi Ah, era Acabou Já era, bichão Cara, difícil Legal Que formidável Ho, ho Você tem um futuro brilhante Zali Zali Valeri Eu os nomeio Guerreiros do Sostico Eu sabia Vocês são demais Agora sim Eu consultei As brumas do tempo Durante os desafios Quando estiver pronto Para partir deste lugar Me encontro No lago sagrado E eu revelarei Suas respectivas profecias Aí vocês poderão Viajar pelo mundo Ho, ho Não demore muito, viu? Demorou, papai Vamos mais E esse desafio aqui Descansar, né? Bora descansar e ver Esse desafio do próximo episódio Beleza, rapaziada? Deixa o like Se inscreve aí Não se esquece Mano, amanhã tem live da Tube Jogando mais, hein? Tamo junto